Você não faz nada? Você quer pedir um iFood ou alguma coisinha assim ou ir no supermercado comprar aquela comidinha congelada? Calma! Bora fazer essa lasanhazinha a bolognese Não tem nenhum bicho de cabeça A gente vai precisar de quê? Do nosso molho de tomate Clica no card que a gente vai ensinar a fazer Nosso molho bechamel ou nosso molho branco A mesma coisa Clica no card e aprende a fazer Mas se você está com uma puta ressaca E não quer fazer esses molhos Porque vai dar trabalho Não dá trabalho, né? Mas você que com ressaca você não produz nada Vai no supermercado e compra Acabou! Compra molho branco Compra molho de tomate Vai no supermercado Facilite sua vida Mas eu recomendo Faz Por quê? O gosto é totalmente diferente Muda Mas eu entendo vocês Dois tomates Uma cebola Três alhos Trezentas gramas de carne moída E o segredo A massa Esse é o segredo A massa pré-cozida Por quê? Porque ela não precisa ir para a água Para ficar molinha Você já vai montando ela As camadinhas Leva para o forno Tirou do forno Já está Perfeita Imagina Que coisa linda Maravilhosa E aí? Gostaram? Bora começar a cozinhar? Bora nessa Música 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 Música